Mais uma semana com tempo instável, condição para chuva em áreas do centro e norte do Brasil. Tudo isso por conta da combinação entre uma frente fria, o corredor de umidade que transporta o ar quente e úmido da Amazônia até áreas do Brasil central e a alta da Bolívia também, que acaba impactando nessa chuva em áreas principalmente do centro-oeste. No decorrer desta semana teremos pancadas de chuva com acumulados significativos, principalmente em áreas de Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, São Paulo e Minas Gerais também. Atenção, por conta da elevação da temperatura, essa chuva pode vir em forma de temporais no decorrer desta semana, acompanhadas por descargas elétricas. Essas pancadas podem vir também acompanhadas por queda de granizo e vento de moderada a forte intensidade. A expectativa é de tempo firme, principalmente em áreas da região sul e do nordeste. Essa chuva fica de fato mais concentrada nessa faixa que vai desde a região norte até o sudeste.